Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, reforçou a necessidade da aprovação das mudanças na Previdência durante o evento realizado em Brasília. O ministro apresentou também um panorama das realizações do governo do presidente Michel Temer. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou sobre os avanços ocorridos durante um ano e meio de mandato do presidente Michel Temer. Ele lembrou de algumas conquistas, como a reforma trabalhista e a volta da credibilidade de investimentos no país. Mas deixou claro que agora é preciso juntar esforços para a aprovação da reforma da Previdência. O ministro afirmou que a votação da reforma da Previdência vai acontecer ainda este mês. O ministro disse ainda que está confiante na sua aprovação. Segundo o ministro, a reforma da Previdência é necessária para que a economia do país continue em crescimento. Eu não tenho a mínima dúvida de que não fazermos agora o que é necessário é a perca de uma oportunidade histórica. Por isso, confiante na responsabilidade dos meus pares deputados e deputadas, senadores e senadoras, eu confio que nós vamos conquistar uma vitória histórica ainda no mês de fevereiro. Quem também reforçou a necessidade de aprovação da reforma foi o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, em um vídeo publicado nas redes sociais. A aposentadoria e a pensão dos brasileiros está ameaçada. Em Portugal, na Espanha e na Grécia, a Previdência já quebrou por excesso de privilégios. Suspenderam e depois baixaram os benefícios. Isso ocorreu porque não fizeram a reforma a tempo. No Brasil, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados já enfrentam dificuldades para pagar os salários e as aposentadorias dos servidores públicos. O Brasil não pode seguir este caminho. No dia 20 de fevereiro, vamos aprovar a reforma da Previdência. É bom para o Brasil e é bom para você. Os fundos constitucionais de financiamento atendem as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Só em 2017, foram destinados quase 27 bilhões de reais em crédito para aquecer a economia local, gerar emprego e renda. E para este ano está prevista a liberação de mais 38 bilhões de reais para quem quer empreender. Há três anos, Danúbia tinha um sonho, transformar uma pequena escola no primeiro berçário da região de entorno do Distrito Federal. Mas logo esbarrou no principal obstáculo, a falta de dinheiro. Nós tínhamos que pensar na segurança, os brinquedos, as salas que trouxessem aconchego para as crianças, ala de banho, ala de trocadores, armários, enfim, parte de cozinha, fogões, estudo-industriais. Então, assim, era um sonho muito grande. E o projeto, é claro, não daria sem o dinheiro. Não devemos maltratar os animais. Sem mais! A solução, Danúbia encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. E o negócio deu tão certo que ela está ampliando o empreendimento. Nós estávamos com crianças só até quatro anos. E a partir desse ano a gente vai poder trabalhar com crianças até seis anos. Porque a pedido dos pais, as crianças ficavam até quatro anos e saíam. E aí a gente falou, não, vamos aumentar para a gente continuar com as idades até maior. E aí, quem sabe, montar uma faculdade, um ensino médio. O Fundo Constitucional de Financiamento atende as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo é aquecer a economia e estimular o desenvolvimento regional. Só em 2017 foram destinados quase 27 bilhões de reais em créditos para empreendedores. O que inclui desde o pequeno agricultor familiar até grandes empresas. Foram 644 mil financiamentos nas três regiões. No Nordeste, o volume de recursos ultrapassou 16 bilhões de reais. O Centro-Oeste registrou o melhor resultado proporcional, com mais de 7 bilhões de reais e crescimento de 79% em relação a 2016. No Norte do país, as operações cresceram 25% em 2017 e garantiram a produtores e empresários quase 3 bilhões. É uma demonstração daqueles que acreditam no Brasil, aqueles que buscam o financiamento através do FNO, do FNE e do FCO para manter os seus negócios, para ampliar as suas atividades, como também novos empreendimentos que se instalam nestas regiões. Em 2018, os três fundos constitucionais vão destinar mais 38 bilhões de reais e, pela primeira vez, os recursos também vão ser liberados para apoiar alunos do ensino superior. Além da atividade do agronegócio, da indústria, do comércio, do turismo, nós estamos ampliando para o financiamento do FIES, para ampliar a oferta ao ensino superior, onde o aluno que desejar adentrar ao FIES, ele pode procurar a instituição financeira e, através do FNO, do FNE e do FCO, captar esse financiamento e garantir o seu acesso ao ensino superior privado. Está chegando a hora da maior festa popular do Brasil, o Carnaval. Mas quem não pode ficar de fora da folia é a prevenção contra o vírus HIV. A campanha de combate à AIDS no Carnaval foi lançada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Salvador, cidade que tem uma das maiores festas do país, com 3 milhões de foliões. Está combinado, está protegido. Está combinado, está protegido. Neste ano, vão ser distribuídos 100 milhões de preservativos e disponibilizados 11 milhões de testes rápidos para o diagnóstico do HIV. No Brasil, 830 mil pessoas vivem com o vírus e outras 136 mil não sabem que têm o HIV. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a incidência da AIDS tem aumentado entre jovens de 15 a 24 anos e é preciso incentivar campanhas de prevenção e diagnóstico precoce. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.